Bom, dá uma passada aqui, esse dragão aqui. Ó, passei aqui ainda. Ele tá lá. Deixa eu botar ali, peraí, deixa eu usar invisibilidade, senão eu vou aparecer na frente dele. Vai assim. Bom, a gente chegar até ele ali. Vamos subir nas rochas aqui. Vamos testar essa adaga. Vai galera, hit kill. Tá, Jin, não veio nem de onde veio o bote. Dague é monstruosa. Não tô roubada essa adaga. Bom, grit. É outro grito que eu não uso. Usou poucos gritos. Até porque pelo modo que eu jogo, eu preciso esvaziar esse ambientado meu aqui. Ó, não tem nada. Corpo em tudo queimando. Ó. Vamos lá. Tá vergonha. Vamos lá. Que quest rápida, mas para ir completando, até conseguir pegar outra quest e outro totem. Tem nome de especial aqui? Essa daga é bom jogar de primeira pessoa, porque você tem uma percepção melhor da distância. Ai, quem quiser ler. Ok. Ok. Eu quero pegar esse cajado aqui. Vou dar uma olhada aqui em cima. Não tem nada de bom mesmo. Vou sair embora mesmo. Anda. Olha aqui vai ter muitas lobas, né? Achei o saco de outro, a match vai jogar bem contra já. Clão do inferno. Tá atrasado, hein? Já ouvi, hein? Você é alguém que pode pegar as coisas. Boa a ouvir. Tenha o seu servidor com ele. É algo complicado, agora eu tenho que fazer umas... 3, 4 quests. Não lembro muito bem. Vamos pegar outra quest, que normalmente ela manda fazer esse tipo de serviço. Nós recebemos um cidadão da Rift. Os companheiros foram pedidos para ajuda. E nós vamos responder. Vamos, vamos. Eu me desculpe, para pensar o que pode acontecer, se você é muito tarde. Vem comigo com perguntas. Eu conheço a nossa história quase bem como Vignar, agora. Você encontra alguma estranha criatura na sua viaja? Nossa, você não vai vir atrás não, né? Olha, só veio terminar a falda dele. Vamos ver. Bom, ali. Vamos lá. É, normalmente o Tigre fica aqui não... Não precisa beijar nada, né? É um dragão, normalmente o dragão também fica aqui. A mulherzinha está viva ali ainda. Tirando férias. Vamos dar uma cortada rápida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos arrumar um jeito de entrar aqui. Ó. Tem um candango ali. Já perceberam ela. Vou pular aqui Opa, opa, opa Ela, olha lá Ó Tá aí o O líder aí De butuca aqui Perdeu a percepção Alar, gatilho Sai daqui Nenhum signo Nenhum signo E aí E aí E aí E aí E aí É Normalmente Não encosta não Normalmente a passiva da adaga ela dá hit kill né Dessa vez ela não pegou hit kill Vai ser na base do dano mesmo Vai ser na base do dano mesmo Que é o stealth com Essa louvinha ela dá 30 vezes o dano Mas não funciona a passiva Ó Por isso que é bom você nunca confiar na passiva dela Sempre tem um daninho ali Bom ali pra Vai Essa vez foi o dano também Ó Como sempre eu tô pesado Posso pegar muita coisa Ganhar esse porte Ganhar esse porte O que foi isso? Eu acho que eu só tava ouvindo coisas Você ouviu algo? Eu acho que eu tava apenas ouvindo coisas O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Tá vindo Toma cuidado tem uns dentro da barraca de derrimento Opa Dei bobeiro, podia ter Feito aqui com Que do bisome O artesã também rodou Aproveitava pra upar ele Esse aí também resistiu Errei Agora vai Vamos lá Só dois que tem aqui Podia ter usado antes Já no começo Fazer o foal completo Cá camarada Esse bichão aguenta pancada Isso aí já foi na mordida Bom, aquele lá Tá lá em cima Tá lá Está aqui... Ixi, coitado! Bom, pelo menos vou pôr um pouco Já já vou virar vampira, então Eu vou perder esse Poder do lobisomem aqui Pode ser usar o anel Mas eu normalmente não Passo nada de lobisomem mesmo Então para mim não tem muita importância Não tem muita importância Não tem muita importância Não tem muita importância Nada, hein? Dá um pouco só, mas tá bom Fica sem um Esperar sair esse Aí Começa cegando Bom, quem quiser ler é só pausa, né? O melhorzinho já fica aqui, já É... Obrigado, os divinos Vamos caminhar Então vamos, vamos lá, mulher Não é, então vamos lá, mulher Já sabe, né? Pois é, ali é só pausa aí Há... Vá... Bom, tem que levar ela até aqui na casa dela, não esqueçam dessa parte, mas vamos lá aqui perto, de um teleporte aqui perto de Riften, acabei perdendo só um pedacinho ali, já está aqui do lado de Riften. Bastante coisa para upar, mas eu sempre gosto de deixar alguns pontos aqui, porque no caso eles querem fazer alguma coisa, já tem tudo certo aqui. Vou pegar essa carga crítica e ajuda. Duas mãos também tem que upar, por causa de ter que usar a lâmina. Bora amanhã. Cadê o urso? Não, vamos lá. Vezinho! Descendo a ripa também. A casada já está aqui perto. Tudo pronto já, concluído, vamos ir, corre, chegamos em casa, só em sal, a procurar os companheiros. Alô? Bom, mais uma concluída. Vai repercutir para o homem? Eu que sou o líder, mas eu não mando nada aqui. É um bosta que só tem que fazer serviço. É isso aí. Valeu. Você trouxe honra para os companheiros e você. Até a próxima.